Mais outro repertório gravando ao vivo aí, ó Tá seguindo sua vida, né? Tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante eu não estou culpando Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante eu não sou culpando Nada pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso Esse sorriso engana Seu filho e não eu Tá claro que sua decisão Deve deixar Se afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebida Bebidas, noitadas e barras errada E a Jacolinho Preciso Olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas a copa O preço acontece Uma expressão De desespero Tá chorando Né? Pega na alta Vai piorar se não Volta ligeiro pra mim Nada pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso Esse sorriso engana Seu filho e não eu Tá claro que sua decisão Deve deixar Se afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebida, noitadas e barras errada Joga Viaja a colírio Pesco, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas a copa O preço acontece Uma expressão De desespero Tá chorando Né? Pega na alta Assim Vai piorar se não Volta ligeiro Viaja a colírio Pesco, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas a copa O preço acontece Uma expressão De desespero Tá chorando Né? Pega na alta Assim Vai piorar se não Não tá ligeiro Pra mim Arroz 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 Se a fábrica tem sentimentos Pra tocar no seu paredão E no seu coração Tinho Tope 10 Falando de amor Se a fábrica tem sentimentos A pressão De amor Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração De pedra Ei, experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Pelo menos dessa vez A terra você dá um jeito de ganhar A terra você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão A sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra você dá um jeito de ganhar a discussão Experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje tô aqui Hoje tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão A sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha baqueira Tento mais de mim não sai teu cheiro Empreguido não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Roubar-te a sua, perdi pra te esquecer E largar a minha mente Sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor Velada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Velada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha baqueira Eu tento mais de mim não sai teu cheiro Empreguido não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia a sua, perdi pra te esquecer E largar a minha mente Sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor Velada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Velada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Isso aqui é pra bater no paredão, papá Ativa aí, ó Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava inscrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Pode contar comigo o que deve é Eu te amo tanto Eu e você já tava inscrito nas estrelas Eu e você já tava inscrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz dizer applicantese a sua cidade Quem sabe o meu corpo Eu te amo tanto Eu te amo tanto É mais uma Да fábrica Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão E te peço perdão Ragei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me pirisquei olhando no espelho De medo, perdoa seu nego Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão E te peço perdão Ragei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me pirisquei olhando no espelho De medo, perdoa seu nego Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Fui no detalhe Se briga em briga Quem vem falar Que foi falta de tentativas Não sou covarde Isso é mentira Faça essa voz Que eu odeio Baixarias Luívo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como cê fez pra me prender Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como cê fez pra me prender Não sou comadre, isso é mentira Baixa essa voz que eu odeio, baixaria Tu indo embora e dessa vez sem voltar Mas se quiser me convencer A hora é, deixa abaixo minha banda, deixa aí, deixa aí É que esse ódio, essa fúria Mas ama comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como cê fez pra me prender Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como cê fez pra me prender Música 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 É mais uma da fábrica Música Tá recente nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Quem esquece os seus aqui Por favor, não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue em você Por consideração, espera eu te esquecer Se o corpo está saindo, me bloqueia Se o corpo está beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se o corpo está saindo, me bloqueia Se o corpo está beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída A sombra fica na minha vida Por favor, não posta nada pra eu ver Minha saudade ainda segue em você Por consideração, espera eu te esquecer Se o corpo está saindo, me bloqueia Se o corpo está beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se o corpo está saindo, me bloqueia Se o corpo está beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Não tô pronto pra encarar uma recaída Me vou postar saindo, me bloqueia, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra recarar a recaída Só me fica na minha vida O nome dele, Soneca Paredão, bora Soneca Alô, é o Sione, é o Sione Paredão A reta é Pitbull, bora Gabriela RG Se quero com você, quase que ainda entendo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair em liso Mas se quer tentar Tentar, mas já vai sabendo Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se quero com você, quase que ainda está em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair em liso Mas se quer tentar Tentar, mas já vai sabendo Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Isso vai te machucar Já pensou se ela solta Faz o meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Faz o vasiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Um abração pro historadinho da mídia Alô, Raílson, divulgações Depois de um acampar Em nome do MP Produções Sérgio África E aí 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 Moreninhos, do Nandest, pra vocês! Moreninhos, do Nandest, pra vocês!